Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre não duvide do aviso de Deus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comente e compartilhe. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na Bíblia nos deixa bem claro muitas vezes que tudo que Deus promete Ele cumpre, porque está escrito que o próprio Deus disse. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Ou seja, Deus nos deixa claro que Ele é Deus de palavra, que quando Ele fala, está falado e se Ele prometeu, vai cumprir e quando Ele avisa, vai acontecer. Você está entendendo? E muitas vezes as pessoas, elas pegam Deus e elas têm Deus só como Deus de amor, Deus bondoso, Ele é, de fato Ele é, mas Ele também é justiça. Ele é Deus verdadeiro e quando Ele avisa, Ele não mente. E muitas pessoas brincam com Deus, esquecendo que Ele é Deus e nós somos humanos. Na própria Bíblia diz, gente, eu, Daniele, por mais que eu tenha muita intimidade com Deus, por mais que Deus me chame de princesa, por mais que Deus me chame de querida, por mais que Deus me chame de filhinha, gente, quantas vezes Deus já me corrigiu? E nas vezes que Deus me corrigiu, gente do céu, eu tremi igual vara verde, entendeu? Por mais que Ele seja o meu Pai amoroso, Deus bondoso, quando era para me corrigir, meu Deus, eu quase infartava de medo. Você está entendendo que o temor e a adoração anda lado a lado, do mesmo jeito que você não tem, aleluia, medo de se achegar com ousadia diante da presença do teu Deus? Porque eu, Daniele, eu danço para Deus, eu mando um beijo para Ele, eu me rendo, eu me entrego, e eu sei que Ele me abraça, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele dança comigo, sabe? Mas existem momentos que Ele também é Pai, e na palavra do Senhor diz que Deus corrige ao filho que ama, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tem coisas que nós vamos passar, e nós não vamos entender, mas no final de tudo isso vai ser para o nosso próprio bem, na palavra do Senhor diz que houve um rei, era o rei Ezequias, e Ele mesmo disse, hoje eu entendo que toda a aflição que eu passei foi para o meu próprio bem. Então existem momentos que Deus vai te corrigir, e vai doer, e você vai sentir até mesmo medo. Nossa, quantas vezes a gente sente medo de Deus, por mais que eu o ame, por mais que eu seja apaixonada por Jesus, eu tenho muito temor, entendeu? Então quando Deus me avisa, eu não brinco, eu não brinco porque eu sei que Ele não mente. E Deus já me corrigiu várias, várias vezes, eu acho que eu poderia fazer um livro só das correções que Deus me deu, de tantas correções que foram, e na hora eu ficava com medo, sabe? Mas o temor é o princípio da sabedoria, e muitas vezes o que vai nos salvar é o temor. A pessoa perdeu o temor, perdeu tudo, mas enquanto houver temor, aleluia, glória a Deus por isso, a salvação, entendeu? Ainda tem jeito para você. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa que não tem mais temor, por exemplo. Então, gente, o temor é um sinal maravilhoso, viu? Se você tem temor, glória a Deus por isso. Está tudo ok, temor é algo incrível. Gente, se o temor fosse alguém, eu encheria o temor de beijos. Mas é sério, gente, eu dou risada, mas é porque eu estou bem com Deus, né? Mas assim, nas horas que Deus me corrigia, rapaz, a bichinha aqui tremia, viu? Tremia e trema até hoje, viu? Trema até hoje. E assim, Deus me avisa muitas coisas, sabe? Deus me avisou que se eu me desviasse de novo dessa vez, acabou para mim, sabe? Então, depois desse aviso de Deus, eu não brinco. Eu vigio muito, muito, muito mesmo, sabe? Gente do céu, pensa numa vigilância que triplicou depois da minha queda, cara, meu Deus. E assim, eu não vivo oprimida, eu não vivo amedrontada, não é isso, mas... Ah, rapaz, depois do aviso de Deus, eu não brinco, não brinco, porque eu sei que Deus não mente, entendeu? E Deus me disse, Ele falou, filha, eu estou te dando uma última chance. E se você se desviar de novo, você morre. Dessa vez, eu te entrego. Então, quando Deus me disse isso usando profetas e ainda confirmou usando outros profetas, a bichinha aqui tremeou na base, viu? Ah, pensa num medo. Então, eu não brinco, sabe? Eu não brinco, eu não dou liberdade para bandejas, eu não dou liberdade de frequentar lugares que não agradam a Deus, pessoas erradas, eu corto mesmo. Por quê? Porque é minha vida, é minha salvação, sabe? Eu não tenho mais, Deus já me disse a sua oportunidade. Deus já me deu o aviso, entendeu? Então, eu não vou brincar com essa chance que Deus me deu. Eu tenho muito temor e eu sei que é esse temor que me salva. Mas existem pessoas, existem muitos casos que foram avisadas por Deus e não mudaram. Existem muitos. Gente, até na internet, se você entrar aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos. Tem um profeta que ele avisou uma menina, que Deus usou um profeta e ele disse, olha, Deus manda te dizer, eu te vejo morta, eu vejo muito sangue, e você vai ser morta por assassinato, baleada. Mas Deus manda te dizer que ele está te dando uma última chance de livramento. Ou você muda, ou você se converte, fica firme na igreja, ou você vai morrer. E passando-se, no mesmo mês assim, se eu não me engano, passando-se poucos dias, essa menina, ela não deu ouvido para a voz de Deus. E ela morreu, baleada por um traficante que era namorada dela. E era uma menina de igreja que tinha se desviado, entrou no mundo do crime e perdeu o temor, entendeu? E morreu. E Deus avisou. Deus avisou. Mas ela não deu ouvido. Ou seja, Deus não mente, gente. Se Deus avisa, não brinca. Não testa Deus. Entendeu? Porque, cara, uma coisa eu te falo, Deus não mente. Esse relato que eu vou compartilhar com vocês, eu ouvi da própria mulher, não vou citar nomes. E dessa mulher, ela mesma contou para mim, entendeu? Mas eu não vou expor quem é, nem nome, nem nada. Só vou contar o que aconteceu, para a glória de Deus. Amém? Ela me disse que... Dani, eu era evangélica. Eu e meu marido, nós íamos na igreja, nós nos casamos, tivemos um filho. E nos desviamos. Os motivos pelo qual ela se desviou, ela não me contou, mas ela disse que tinha se desviado. Ela começou a praticar magia negra, junto com o marido dela, conhecendo a palavra. E nisso, eles se revoltaram contra Deus, se revoltaram contra a vontade de Deus, contra aquilo que era certo. Sabendo que era certo, eles começaram a fazer o que era errado. E aí, num belo dia, as coisas começaram a estreitar para eles. E eles decidiram ir na igreja. E nesse dia que eles foram na igreja, ainda com o coração fechado, porque eles foram na igreja, porque as coisas estavam dando muito errado. Então, eles foram na igreja, mas o coração deles ainda estava fechado. E ali, Deus usou um profeta e disse para eles, casal. E o profeta não conhecia eles, ok? E esse profeta disse, casal. Deus manda dizer, se vocês não se consertarem, se vocês não voltarem para o que é certo, para o verdadeiro caminho, que vocês sabem qual é. Deus vai tocar no que vocês mais amam. E Deus está dando uma última oportunidade. E nisso, eles ouviram a profecia e não deram ouvido. E eles continuaram nas práticas erradas. Passando-se poucos meses, eles tinham um filhinho de seis anos. E esse filhinho, em dois dias, morreu de meningite. E, infelizmente, Deus tinha avisado que ele ia tocar no que eles mais amavam. E Deus recolheu a criança. E, depois disso, eles terminaram, eles não suportaram a perca da criança, a família foi destruída. O rapaz continuou na magia negra e ela se arrependeu e voltou para Jesus. Hoje, para a glória de Deus, ela se arrependeu, se consertou. Tem uma nova família. Deus deu para ela um novo filho. Ela teve a sua vida restituída. Porém, ela não precisava ter passado por isso. Se ela tivesse dado ouvido ao que Deus tinha alertado. Amém? Eu, Daniela, ouvi isso da própria mulher. Ela não quis se expor, porque é muito pesado para ela. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu de fato. É verídico. Acredita quem quer também. E é isso, gente. Que, através desse pequeno vídeo, a sua fé seja edificada. O temor aumente também. E não duvide do aviso de Deus. Amém? Dê créditos à voz de Deus, porque Deus não mente. Não queira provar na pele aquilo que Deus está falando. Quando Ele cumprir, aleluia, o aviso que Ele te deu em relação a coisas ruins. Não queira provar na pele. Não queira viver de fato aquilo que Deus tentou te avisar para que você não vivesse. Não duvide do aviso de Deus. Amém? Tenha temor. E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.